O que fazer se a saudade Sinto a falta do seu corpo, das carícias dos seus beijos Se esquecer eu não consigo, não tem jeito Choro, 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 quero você perto de mim Choro, 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 não me deixe triste assim Choro, 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 quero você perto de mim Choro, 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 não me deixe triste assim O que fazer se a saudade tem que rolar no meu peito Se esquecer eu não consigo, não tem jeito Sinto a falta do seu corpo, das carícias dos seus beijos Se esquecer eu não consigo, não tem jeito Choro, 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 quero você perto de mim Choro, 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 não me deixe triste assim Choro, 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 quero você perto de mim Choro, 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 não me deixe triste assim O que fazer se a saudade Dei que rola no meu peito Esquecer eu não consigo Não tem jeito Sinto a falta do seu corpo Das carícias dos seus beijos Esquecer eu não consigo Não tem jeito Choro, choro, choro Quero você perto de mim Choro, choro, choro Não me deixe triste assim Choro, choro, choro Quero você perto de mim Choro, choro, choro Não me deixe triste assim Choro, choro, choro Quero você perto de mim Choro, choro, choro Não me deixe triste assim Choro, choro, choro Quero você perto de mim Choro, choro, choro Não me deixe triste assim Choro, choro, choro Quero você perto de mim